Música Eu me sinto um idiota Minha cabeça está virando Minhas forças se acabando Veja minha vida em real Meu desespero é tão total Mas hoje estou sentindo então De longe vem chegando agora Sinta bem que serve metal Sinto isso nos meus nervos Ele vem pelo oceano Ele vem aí, ele sai Sinto agora, tudo vai mudar Todos headbangers Com pressa esperando Todos sentem é chegada a hora Veja isso é heavy metal Todos headbangers Com pressa esperando Todos sentem é chegada a hora Veja isso é heavy metal Oh yeah Todo mundo Todos headbangers Todos headbangers Com pressa esperando Todos sentem é chegada a hora Veja isso é heavy metal Todos headbangers Com pressa esperando Todos headbangers Todos headbangers Todos headbangers Com pressa esperando De longe se ouviu o barulho Perto a terra tremia Pessoas na rua corriam Todas procurando um lugar seguro E todos headbangers Todos sentiam o pânico E certo trovão se ouvia Trovas tão longe seguiam Logo tudo estava escuro Pânico nas ruas Um desastre sem igual Morte nas ruas Um castigo sem igual De longe se ouviu o barulho De longe se ouviu o barulho De longe se ouviu o barulho Um cardeiro Pote que é a hora de longe se ouviu o barulho Um destino Cê que foi Tinha no pânico E cê que não se ouviu o barulho E o barulho Desesperado, sofrendo, o povo nada entendia Esquifres na rua caíam, tudo era muito estranho A temperatura ia subindo, mil sóis no horizonte Nada ficava intacto, havia chegado o fim Pânico nas ruas, um desastre sem igual Forte nas ruas, um castigo sem igual Pânico nas ruas 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 Bicha que fora uma caniza Melhor substar, vou conferir Por tanto estomar, substar Melhor substar, lá dentro Uma bicha que fora uma caniza Melhor substar, vou conferir Não vamos tomar Melhor substar 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 Garoto de rua Já não brinca mais Nas ruas escuras Um lamento Vagabundo Sonhador Vagabundo Sonhador Garoto de rua Quer justiça Garoto de rua Quer vingança Vagabundo Sonhador Vagabundo Vingador Heavy metal Vingador Heavy metal Vingador Heavy metal Heavy metal Heavy metal Vingador Heavy metal Heavy metal got noved Como um tiro Montem os leitos da manhã Como uma fera Que avisa o seu interior Te alastrando Criando uma nova direção Saciando A sede do nosso vingador Heavy metal Heavy metal vingador Como um grito E rompe o laço das fronteiras Como a águia abrindo as alas para o mar É um homem entre os homens onde está É um Deus sobre a guarda de um olhar F.B. Metal, F.B. Metal Vingador 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 É a sede de um garoto sonhador É a mulher de um vagabundo vingador É Fremantel, é Fremantel vingador É Fremantel, é Fremantel É a noite fria e me vim assustando Só a calda enrolando Só a mochão achava, brilharia, atacava E a rua ia marchando É Fremantel, é Fremantel É Fremantel, é Fremantel, é Fremantel É Fremantel, é Fremantel, é Fremantel É Fremantel, é Fremantel, é Fremantel Como sempre diz quando a noite sobe, cuidado com o Bob Como sempre diz quando a noite sobe, cuidado com o Bob É Fremantel, é Fremantel, é Fremantel É Fremantel, é Fremantel, é Fremantel É Fremantel, é Fremantel Bob, 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 é o número do Bob 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Usinas nucleares! Se inscreva. 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 Se inscreve. Uтynaros. Se inscreve. Hora daqui!